Música Lote número 20, empregão, tá na tela? Pois é né, meu? Hyundai X5 2.0 10.11, tá na passarela, ô filé? Tá aí, é um lote número 20 na tela, eu tenho uma oferta de 34.500 reais Eu tenho por enquanto 35, 35.500 também, 35.500 é do UEL Zonho 35.500 eu tenho de oferta por enquanto e ainda mais 36.000, 36.500, 37.000, 37.500 a oferta por enquanto 37.500 eu tenho 38 com manual 38.000 reais eu tenho por enquanto 38.000 reais a oferta por enquanto É o J. Damião da Silva e 500 agora 38.500 é do UEL, 38.500 eu tenho 39.000 reais a oferta por enquanto 39.000 e X35 2.0 10.11, 39.000 reais a oferta por enquanto e quinhentos 39.500 agora a oferta por enquanto e quarenta mil 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, é Mostra bem essas duas portas aí que estão amassadas do lado direito, ó lá Pouquinha coisa mas amassou 40.000 reais eu tenho de Águas Belas em Pernambuco 40.000 reais a oferta por enquanto e vou vender 40.000 reais autorizou vendo do Luma 40.000 reais eu tenho por enquanto 40.000 oferta E se não mais eu vou vender Doni duas e quarenta mil e quinhentos Quarenta e um, 41.000 reais e quinhentos também 41.500 eu vou vender do Luma 41.500 a oferta por enquanto 41.500 e se não mais eu vou vender Doni duas e dois 42.000, Doni uma 42.000 reais eu tenho de São Paulo A oferta 42.000 reais eu tenho e vou vender Doni duas e 42.000 reais Vendido Lote número 60 Empregão Mercedes-Benz LS1630 9898 Tem mil quinhentos e sessenta reais Referente a logística por conta de quem comprar É a gravação de dois vídeos estão divergente Regulização por conta do comprador Eu tenho uma oferta de 36.000 reais a oferta por enquanto 36 eu tenho 36 a oferta LS1630 é um Mercedes 9898 36.000 reais a oferta por enquanto E quem dá mais? 36 eu tenho Cadê meu crau? 36 eu tenho Meu carrão 36 eu tenho Mag1010 Cadê você? 36.000 reais a oferta por enquanto É um lote número 60 Mercedes-Benz LS1630 9898 36.000 reais a oferta por enquanto Do 36.000 reais a oferta por enquanto Do 36.000 reais a oferta por enquanto Do 42, 42 mil reais Eu tenho por enquanto, 42 e 3 E 4, 44 mil reais Do Luma, quem dá mais 45 mil, 45 mil reais Eu tenho por enquanto, 45 Ainda condicional Do Luma, 46 46 mil reais, eu tenho por enquanto 47, 47 mil reais Eu tenho 47, 47 mil reais Ainda condicional E 8, 48 mil reais Eu tenho 48, é o lote número 60 Mercedes LS 16 30 9, 8, 9, 8 49 mil reais, eu tenho por enquanto 49, 49 mil reais Eu tenho, estou pegando condicional Do Luma, 49 mil reais A oferta por enquanto, 49 49 mil reais, eu tenho é condicional Do Luma e duas Pode vender mesmo Se autorizou, eu vendo Eu vou vender, 49 mil reais Eu vou vender, do Luma 49 mil reais, eu tenho por enquanto 49, e se não mais Eu vou vender, do Luma e duas Maréco Silva, 49 mil reais Vendido Lote 63 Landai, Veracruz 10, 11 Em lei Leão, Tarantela 25 mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais, 25 mil e quinhentos eu tenho A oferta por enquanto, 27 e 8 28 mil, 28 mil reais eu tenho de oferta Amaro 29 mil e quinhentos eu tenho Amaro 29 mil, 29 mil e 30 mil 30, 30 mil e quinhentos eu tenho de oferta 30 mil e quinhentos eu tenho por enquanto Amaro e um 31 mil reais eu tenho Amaro oferta por enquanto Não mais, vem verão 31 mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais, 31 mil e 2 32 mil reais eu tenho A oferta por enquanto, 500 32 mil e quinhentos eu tenho A oferta por enquanto, 33 mil reais A oferta, quem dá mais 33 mil e quinhentos eu tenho A oferta por enquanto, não mais 33 mil e quinhentos eu tenho 33 mil e 4 34 mil reais eu tenho Amaro oferta E se não mais eu vou vender Dole uma 34 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 34 mil e quinhentos eu tenho de oferta Dole uma 34 mil e quinhentos eu tenho de oferta Por enquanto 35 eu tenho e vou vender Dole uma 35 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E 35 mil reais Amaro oferta E se não mais É venda Lote número Lote número 86 Santa Fé 12 e 13 Sinistro Pequena monta Pequena monta Pequena monta Daí Santa Fé 12 e 13 Em leilão Tem oferta 34 mil e quinhentos eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais 34 e quinhentos eu tenho A oferta Sinistro Pequena monta Pequenina Muito pequena monta Muito pequena monta 35 mil reais A oferta E quinhentos 35 mil e quinhentos eu tenho Quem está mandando o lance? Quem? É o Santana A achará Aô Santana Seja bem vindo É Tá Tá bom 35 e quinhentos Tá bom 36 eu tenho Quem dá mais? Direto de Long Beach Alferto 36 eu tenho de oferta Por enquanto Dá mais 36 eu tenho Alferta por enquanto 36 e quinhentos eu tenho A золотe 36 e quinhentos eu tenho Almera oferta Por enquanto 36 e quinhentos eu tenho E se não mais eu vou vender Não tem alguma 36 e quinhentos eu tenho De oferta por enquanto E se não mais eu Vou vender 37 eu tenho E se não mais eu E quinhentos 37 e quinhentos eu tenho Vou vender 38 eu tenho Eu tenho 500 38 e quinhentos 39 mil 39 mil reais e quinhentos 39 e quinhentos 40 mil 40 mil reais eu tenho de oferta Doli uma 40 mil e quinhentos eu tenho 40 mil e quinhentos eu tenho Doli uma 41 mil reais eu tenho 41 eu tenho e vou vender Doli uma 41 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Doli duas 41 mil reais E se não mais É venda Pequeno e média monta O IPVA é por Conta da Tóquio Meu Tá pago o IPVA Que beleza eu já Tô na neve Lote 138 Toro 2021 Diesel Sinistro Pequeno monta 110 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 110 eu tenho A maior oferta por enquanto Toro Diesel 2021 Em leilão 110 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 110 eu tenho A maior oferta por enquanto E se não mais Tô pegando condicional Doli uma 112 mil reais eu tenho de oferta 112 eu tenho A maior oferta por enquanto 112 14 eu tenho 114 mil reais eu tenho de oferta 114 mil reais eu tenho de oferta E 16 116 mil A maior oferta por enquanto Não mais 116 eu tenho de oferta 116 eu tenho E 18 118 mil reais A oferta Quem dá mais 118 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 118 mil reais eu tenho 118 eu tenho Menza Quem me dá 120 118 eu tenho Menza 118 eu tenho de oferta Doli uma 118 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Eu vou vender 118 eu tenho de oferta E vou vender Doli uma 118 mil reais eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Doli duas E 118 mil reais A maior oferta É venda Lote 142 Que esportage LX2 1415 Sinistro Pequena monta E o Rafael Boyd de Adema Tá mandando 50 mil reais A oferta por enquanto 50 mil reais Eu tenho 51 51 É o José 70 Do Maranhão 51 mil reais Eu tenho 51 Alô Maranhão 51 mil reais A oferta por enquanto E quem dá mais Esportage 1415 Pequena monta 51 mil reais Eu tenho por enquanto 52 E 3 agora 53 mil reais Eu tenho 53 Os Maninhos Firmino 53 mil reais E quem dá mais É pequena monta Esportage 53 mil reais Eu tenho por enquanto 53 mil reais E tô pegando o lance Condicional do Luma 53 mil reais Eu tenho por enquanto 53 oferta E se não mais E se não mais é condicional E 4 e 5 55 mil reais Eu tenho por enquanto É condicional do Luma 55 mil reais Eu tenho por enquanto 55 e 6 56 mil reais Eu tenho E vou vender É pequena monta É pequena monta Do Luma 56 mil reais Eu tenho por enquanto 56 a oferta E autorizou Vendo Do Luma E 2 e 56 mil reais A maior oferta Vendido Lote 181 BMW R1200GS1819 Empregão Sinistro Pequena monta Essa voa 47 mil reais É oferta por enquanto 47 mil reais Eu tenho 47 mil reais É uma oferta por enquanto 47 É o Lote 181 BMW R1200GS1819 47 mil reais É pequena monta 47 mil reais Eu tenho por enquanto 47 E vou vender Do Luma 47 mil reais É de Joinville Santa Catarina 47 mil reais Eu vou vender Do Luma E 2 e 47 mil reais E 8 48 mil reais Eu vou vender Do Luma Cadê o Rodrigo Guarujá 48 eu tenho E vou vender Do Luma E 2 48 e 500 A oferta O JLLE 48 é seu mesmo Economiza 500 Desconsidera 500 dele Por gentileza Odimilson Ele mandou o lance Em cima dele mesmo 48 é seu E eu vou vender Do Luma 48 é pequena monta E 500 não é mais 48 e 500 É do Rodrigo Guarujá Agora fica à vontade JLL 48 e 500 Eu tenho 49 Eu vou vender Do Luma 49 mil reais Eu tenho Tá indo pra Santa Catarina 49 e 500 É Jaguariúna agora Do Luma 49 mil e 500 Eu tenho por enquanto 49 e 500 E se não mais Eu vou vender 50 mil Do Luma 50, 50, 50, 50 50 é oferta Pequena monta E eu vou vender Do Luma e duas E 50 mil reais A maior oferta Vendido